Fala, galera! Gabriel Miranda aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que tatuagem é uma coisa que atrapalha a vida profissional do fisioterapeuta? Você acha que uma tatuagem pode vir a prejudicar a sua captação de pacientes ou até mesmo como os seus pacientes atuais lhe vêm? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre tatuagem para fisioterapeutas. Só um aviso importante. Todas as informações que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje, elas têm como principal embasamento a minha opinião, beleza? Então vocês podem ficar livres para discordar de mim, inclusive utilizar a aba de comentários para deixar a sua opinião sobre esse tema. Mais um aviso importante. Nessa semana de publicação desse vídeo que você está assistindo agora, os Fisiodocs, ou seja, meus documentos essenciais para fisioterapeutas, estão comemorando um mês de lançamento e durante essa semana eu estou botando eles lá na plataforma da Hotmart com valor super especial. Mais barato do que um hot dog, do que o x-tudo que você compra aí na esquina da sua casa, beleza? Então dá uma conferida, primeiro link da descrição, página, Gabriel indica, você vai encontrar lá em primeiro lugar os Fisiodocs, os documentos essenciais para fisioterapeutas. Ficha de avaliação, receituário, ficha de evolução, enfim, tudo o que você precisa para a prática clínica do dia a dia e óbvio com a praticidade de você poder preenchê-los no seu telefone e assiná-los também digitalmente, beleza? Dá uma conferidinha e caso você não seja inscrito, se inscreva agora e dê um like para fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem. Bom, vamos lá. Então em primeiro lugar, quantas tatuagens eu, Gabriel Miranda, eu tenho? Eu tenho três tatuagens. Uma delas eu fiz ali durante a faculdade de fisioterapia ainda, eu fiz aqui no meu braço direito, essa pequenininha aqui, que fica na parte de dentro do meu braço, então ela fica bem escondidinha. A minha segunda tatuagem eu fiz logo após a minha formação na faculdade, então assim que eu acabei a faculdade eu fiz uma tatuagem na minha perna esquerda, que não dá para mostrar para vocês agora, mas não tem problema. E a minha terceira tatuagem eu fiz ano passado, em 2020, que foi esse fechamento aqui no meu braço com alguns elementos da fisioterapia, as cobras, o relâmpago, enfim, numa temática um pouco mais oriental. Eu realmente fechei o braço, ela parte aqui de cima e vai lá até o meu punho. E muita gente deve se perguntar, caramba, mas essa tatuagem é muito grande, ela fecha o seu braço inteiro, ela não pode, sabe, sei lá, prejudicar os seus atendimentos, que os seus pacientes te olhem de uma maneira diferente. Então, qual é a minha opinião sobre isso, pessoal? Vamos lá. Tatuagem é uma coisa que, sem demagogia, sem hipocrisia, pode sim te prejudicar profissionalmente, beleza? Eu estaria sendo hipócrita se eu, mesmo com essa tatuagem gigantesca, eu falasse para vocês que não pode vir a te prejudicar. E eu quero te explicar bem rapidinho do porquê que pode te prejudicar. Nós, fisioterapeutas, quando trabalhamos com pacientes principalmente mais idosos, nós estamos lidando com um público que é de uma outra geração. Na geração dessas pessoas, desses idosos, tatuagem era visto como uma coisa até um pouco negativa, digamos assim. E nós, fisioterapeutas, enfim, a gente não tem o direito, nem a obrigação de querer mudar a percepção que essas pessoas têm sobre tatuagem. Não nos cabe fazer isso. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça de que, como nós somos profissionais que trabalhamos com a nossa imagem, quando nós formos atuar com pacientes desse tipo de nicho, digamos assim, pacientes que têm um pouco mais de idade, enfim, nós estaremos lidando com um público que, possivelmente, não vai curtir muito ser atendido por um profissional todo tatuado. Então, se você é um profissional, digamos, recém-formado, o que eu orientaria? Eu orientaria que você, basicamente, começasse a fazer suas tatuagens em locais nos quais você pode esconder. Como, por exemplo, essa minha aqui do meu braço direito. Eu me certifiquei de fazer em um local onde eu sabia que não ia ficar exposto para os meus pacientes, porque logo após a faculdade, a gente, enfim, não tem ainda muita estabilidade na nossa profissão para ficar metendo louco e fechando o nosso corpo de tatuagem e, possivelmente, isso vira nos prejudicar profissionalmente. Até porque, quando a gente está começando, a gente não depende desse tipo de coisa só para os pacientes que podem vir a requisitar o nosso serviço. A gente, possivelmente, também vai ter que usar a nossa imagem para conseguir algum trabalho na fisioterapia com possíveis empregadores. Agora, se você vai tratar um tipo de público diferente, como, por exemplo, os pacientes da fisioterapia desportiva, que, naturalmente, são um pouco mais jovens e, até mesmo, possivelmente, também tatuados, você não vai ter um peso tão negativo assim na sua tatuagem. Talvez você passe até um ar mais de empatia, as pessoas vão sentir essa conexão com você, você vai passar um ar de profissional um pouco mais descolado, enfim, isso pode até te facilitar um pouco. Mas eu tenho que te alertar de que, caso você vá trabalhar com pacientes um pouco mais idosos ou esteja aí procurando um emprego e o seu avaliador, a pessoa que vai te avaliar na hora de te contratar, ela pode, sim, ter um olhar um pouco mais pejorativo e negativo a respeito da sua tatuagem. Tá bom? Eu tenho que ser realista com vocês. Essa minha tatuagem, eu só fui fazer desse tamanho todo já com praticamente 10 anos de formado, com uma carreira um pouco mais estável já, enfim, com os meus pacientes confiando muito em mim, não tendo tanto esse problema em relação à minha tatuagem, a expor a minha tatuagem. Contudo, se eu vou avaliar um novo paciente, no primeiro dia, no dia da avaliação, infelizmente, eu ainda tendo a esconder um pouco mais ela, uso um blusão de manga longa, enfim, faz parte, é algo que, por mais que seja chato, a gente tem que se preocupar a respeito. Beleza? Então, essas são as minhas opiniões a respeito de tatuagem. Se você está se formando agora, se você está começando agora na profissão, procure fazer um lugar onde dê para você esconder um pouquinho ou usa uma roupa que esconda mais essa sua tatuagem. Se você já é um profissional consolidado no mercado de trabalho, você tem um pouco mais de liberdade para se tatuar, enfim. Mas tem que ter cuidado com o tipo de paciente que você vai atender e nos lugares onde você vai trabalhar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo rápido, nessa dinâmica um pouco mais informal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.